Galera da Cumbiça 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 Edmilson da Raposa E a Vídeo da Raposa E a Vídeo e oito tamo junto Para mais É com chave de ouro Eu vou deixar o nosso amor Agora não tem pra ninguém É só nós dois e acabou É com chave de ouro Eu vou deixar o nosso amor Agora não tem pra ninguém É só nós dois e acabou Você ama do seu rei E eu vou agarrar do meu Eu te dou meu coração E você me dá o seu Pra gente ser feliz Vamos combinar sim É com chave de ouro Eu vou deixar o nosso amor Agora não tem pra ninguém É só nós dois e acabou É com chave de ouro Eu vou deixar o nosso amor Agora não tem pra ninguém É só nós dois e acabou Adeuzeiro Bora Mãe